Boas pessoal, hoje vou-vos explicar um dos segredos que eu utilizo para acertar os meus pontapés. Vou-vos mostrar com o circular de esquerda, porque é o golpe que eu tenho mais facilidade em fazer, mas na realidade com qualquer golpe de pernas vocês conseguem usar este tipo de truque. O que eu faço é esperar que o meu adversário se mexa, porque eu provoco que ele se mexa, ou por iniciativa do meu adversário, e bater exatamente no momento em que ele se está a movimentar. Eu estou à frente da Maria, se eu estar isolado enquanto a Maria está parada, é fácil dela bloquear. No entanto, se a Maria me vier atacar e eu chutar quando ela vem, é impossível dela se defender. Da mesma maneira que eu estiver a picar a Maria e pressionar para ela andar para trás, quando ela anda para trás, não se consegue defender. Posso fazer exatamente o mesmo para picar a Maria para que ela me ataque e eu bata quando ela está a avançar. Eu estou a picá-la, quando ela avança, chuto e é impossível dela defender-se, sem receber pelo menos o impacto nas costelas, a única hipótese que terá será agarrar, mas mesmo assim vai receber o impacto nas costelas. Como disse, isto pode ser utilizado para qualquer golpe de perna. A Maria pode avançar e eu pôr o low kick, pode avançar e eu pôr o high kick. Se estiver numa distância mais curta, a Maria até pode avançar e eu pôr o joelho. Deixe isso ao vosso critério e como se sentirem mais confortáveis, aprendam e o timing é tudo e o principal é vocês baterem no momento em que o vosso adversário se está a mexer para ele não conseguir defender-se. Espero que tenham gostado, malta.